Hoje você terá a oportunidade de desenvolver uma consciência de prosperidade. Isso significa mais saúde, dinheiro e amizades na sua vida. É necessário que você se coloque numa posição física confortável. Descruze os braços e as pernas e comece a se relaxar. Feche os olhos e ouça a minha voz e o som de fundo. Preste atenção na minha voz e imagine o som vindo no centro da sua cabeça, num ponto entre os seus dois ouvidos. Continue a prestar atenção na minha voz e no som de fundo. Faça de conta durante este processo que o som e a minha voz se tornam parte de você. Agora, por favor, concentre sua atenção na sua respiração. Respire inspirando pelo nariz e inspirando pela boca. Torne sua respiração mais profunda e rítmica. Você nota que respirando deste modo você se sente mais relaxado e que sua energia, tanto física quanto mental, está sendo balanceada. Agora, por favor, respire seguindo a minha contagem. Inspire lentamente. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Respire. 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 Um, dois, três, quatro. Respire. Segure. Um, dois, três, quatro. Respire. Um, dois, três, quatro. Respire. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Continue respirando ritmicamente e sentindo o corpo relaxar-se cada vez mais. Isto. Bem relaxado. Agora, por favor, concentre-se no dedão do pé direito. No peito do pé direito, calcanhar direito, perna direita, joelho direito, coxa direita, quadril direito. Isto. No dedão do pé esquerdo, peito do pé esquerdo, calcanhar esquerdo, perna esquerda, joelho esquerdo, coxa esquerda, quadril esquerdo. Isto. Órgãos genitais, parede abdominal, cavidade abdominal, fígado, estômago, baço, pâncreas, rim direito, rim esquerdo, intestino delgado, intestino grosso. Isto. Parede torácica, parede torácica, cavidade torácica, pulmão direito, pulmão esquerdo, coração, a horta, pescoço, ombro direito, braço direito, cotovelo direito, antebraço direito, mão direita. Isto. Ombro esquerdo. Ombro esquerdo. Braço esquerdo. Cotovelo esquerdo. Antebraço esquerdo. Mão esquerda. Isto. Topo da cabeça. Testa. Olho direito, olho esquerdo. Ouvido direito, ouvido esquerdo. Lábia inferior, lábia superior, língua, céu da boca. Isto. Sinta quanto relaxado você está. As suas preocupações e ansiedades desapareceram. Seu corpo está totalmente relaxado. A sua mente começa a focalizar e imaginar um lugar favorito. Um lugar que você conhece, um lugar que você cria na sua mente. Imagine você neste lugar. Música Amém. 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 Vejo o que você viu, ouço o que você ouviu e sinto o que você sentiu quando esteve lá. Sinta como se você estivesse lá agora e ouça as mensagens que estão sendo comunicadas ao seu inconsciente. I release scarcity from my life. Eu libero escassez da minha vida. I release scarcity from my life. Eu libero escassez da minha vida. I release scarcity from my life. Eu libero escassez da minha vida. I'm now willing to succeed. Eu agora estou querendo ser bem sucedido. I'm now willing to succeed. Eu agora estou querendo ser bem sucedido. I'm now willing to succeed. Eu agora estou querendo ser bem sucedido. I like myself. Therefore, I like others. Eu gosto de mim mesmo, portanto eu gosto dos outros. Eu gosto de mim mesmo, portanto eu gosto dos outros. I forgive my parents for their ignorant behavior towards me. Eu perdoo meus pais pela ignorância no modo como eles me trataram. I acknowledge their love for me and mine for them. I acknowledge their love for me and mine for them. Eu reconheço o amor deles por mim e o meu por eles. I deserve to be prospero. I deserve to be prospero. I deserve to be prosperous and wealthy. Eu mereço ser prospero e rico. I deserve to be prosperous and wealthy. Eu mereço ser prospero e rico. It's ok for me to be paid for enjoying myself. É justo que eu seja pago para me divertir. It's ok for me to be paid for enjoying myself. É justo que eu seja pago para me divertir. My personal connection to infinite being and infinite intelligence is adequate enough to yield me a huge personal fortune. My personal connection to infinite being and infinite intelligence is adequate enough to yield me a huge personal fortune. My personal connection to infinite being and infinite intelligence is adequate enough to yield me a huge personal fortune. I deserve to be prosperous and wealthy. Eu mereço ser prospero e rico. I deserve to be prosperous and wealthy. Eu mereço ser prospero e rico. You deserve to be prosperous and wealthy. Você merece ser prospero e rico. You deserve to be prosperous and wealthy. Você merece ser prospero e rico. You deserve to be prosperous and wealthy. Você merece ser prospero e rico. He deserves to be prosperous and wealthy. Ele merece ser prospero e rico. He deserves to be prosperous and wealthy. Ele merece ser prospero e rico. He deserves to be prosperous and wealthy. Ele merece ser prospero e rico. Money is my friend. O dinheiro é meu amigo. Money is my friend. O dinheiro é meu amigo. My present salon produces valuable results. Somente o fato de estar presente produz resultados valiosos. My present salon produces valuable results. Somente o fato de estar presente produz resultados valiosos. My well-being has nothing to do with my financial success. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. My well-being has nothing to do with my financial success. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. My well-being has nothing to do with my financial success. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar Minha riqueza contribui para a minha liberdade, e a minha liberdade contribui para a minha riqueza. Minha riqueza contribui para a minha liberdade, e a minha liberdade contribui para a minha riqueza. Eu agora estou certo de que existe o bastante para mim. Eu agora estou certo de que existe o bastante para mim. My income now exceeds my expenses. O meu ganho é maior do que as minhas despesas. My income now exceeds my expenses. O meu ganho é maior do que as minhas despesas. O meu ganho é maior do que as minhas despesas. Tudo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. A part of all I earn is mine to keep. A part of all I earn is mine to keep. A part of all I earn is mine to keep. A part of all I earn is mine to keep. Every day my income increases whether I'm working, playing, or sleeping. Todo dia os meus ganhos aumentam independente de eu estar trabalhando, brincando, ou dormindo. Every day my income increases whether I'm working, playing, or sleeping. Todo dia os meus ganhos aumentam independente de eu estar trabalhando, brincando, ou dormindo. Every day my income increases whether I'm working, playing, or sleeping. Todo dia os meus ganhos aumentam independente de eu estar trabalhando, brincando, ou dormindo. Todos os meus investimentos são lucrativos em dinheiro ou em experiências valiosas. Todos os meus investimentos são lucrativos em dinheiro ou em experiências valiosas. Todos os meus investimentos são lucrativos em dinheiro ou em experiências valiosas. Eu compartilho minha prosperidade com os outros. Agora que todas essas mensagens estão impregnadas no seu inconsciente, você começa a imaginar como as coisas estão melhorando na sua vida. Você sabe que o uso diário deste material... lhe trará grandes benefícios, tanto pessoais quanto profissionais. Você agora começa a voltar desta viagem. Sinta a sua respiração, seus pés, as suas mãos e o seu corpo no aqui e agora. Agora, sentindo-se bem, muito bem, você começa a abrir os olhos. Abrindo os olhos e mantendo-se calmo, relaxado e próspero. Olhos abertos. Tenha um próspero dia. Eu perdoe meus pais pela ignorância no modo como eles me trataram. Eu reconheço o amor deles por mim e o meu por eles. Eu mereço ser próspero e rico. Eu mereço ser próspero e rico. Eu mereço ser próspero e rico. É justo que eu seja pago para me divertir. É justo que eu seja pago para me divertir. É justo que eu seja pago para me divertir. Minha conexão pessoal com a inteligência universal é o bastante para me proporcionar uma enorme fortuna. Minha conexão pessoal com a inteligência universal é o bastante para me proporcionar uma enorme fortuna. Eu mereço ser próspero e rico. Minha conexão pessoal com a inteligência universal é o bastante para me proporcionar uma enorme fortuna. Minha conexão pessoal com a inteligência universal é o bastante para me proporcionar uma grande fortuna. You deserve to be prosperous and wealthy, você merece ser prospero rico. You deserve to be prosperous and wealthy, você merece ser prospero rico. You deserve to be prosperous and wealthy, você merece ser prospero rico. You deserve to be prosperous and wealthy, você merece ser prospero rico. You deserve to be prosperous and wealthy, você merece ser prospero rico. You deserve to be prosperous and wealthy, você merece ser prospero rico. Money is my friend, o dinheiro é meu amigo. Money is my friend, o dinheiro é meu amigo. Money is my friend, o dinheiro é meu amigo. My present salon produces valuable results. Somente o fato de estar presente produz resultados valiosos. My present salon produces valuable results. Somente o fato de estar presente produz resultados valiosos. My present salon produces valuable results. Somente o fato de estar presente produz resultados valiosos. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. O meu bem-estar não tem nada a ver com o meu sucesso financeiro. I deserve love, whether I'm successful or not. Eu mereço amor independente de ser bem-sucedido ou não. I deserve love, whether I'm successful or not. Eu mereço amor independente de ser bem-sucedido ou não. I deserve love, whether I'm successful or not. Eu mereço amor independente de ser bem-sucedido ou não. My wealth contributes to my freedom. And my freedom contributes to my wealth. Minha riqueza contribui para minha liberdade e a minha liberdade contribui para minha riqueza. Minha riqueza contribui para minha liberdade e a minha liberdade contribui para minha riqueza. Minha riqueza contribui para minha liberdade e a minha liberdade contribui para minha riqueza. Minha riqueza contribui para minha riqueza. O meu ganho é maior do que as minhas despesas. My income now exceeds my expenses. O meu ganho é maior do que as minhas despesas. My income now exceeds my expenses. O meu ganho é maior do que as minhas despesas. All the money I spend comes back to me multiplied. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. All the money I spend comes back to me multiplied. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. All the money I spend comes back to me multiplied. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. A part of all I earn is mine to keep. Uma parte do que eu ganho é meu para guardar. A part of all I earn is mine to keep. Uma parte do que eu ganho é meu para guardar. A part of all I earn is mine to keep. Uma parte do que eu ganho é meu para guardar. Every day my income increases whether I'm working, playing or sleeping. Todo o dia os meus ganhos aumentam independente de eu estar trabalhando, brincando ou dormindo. Every day my income increases whether I'm working, playing or sleeping. Todo o dia os meus ganhos aumentam independente de eu estar trabalhando, brincando ou dormindo. Every day my income increases whether I'm working, playing or sleeping. Todo o dia os meus ganhos aumentam independente de eu estar trabalhando, brincando ou dormindo. Todos os meus investimentos são lucrativos em dinheiro ou experiências valiosas. All my investments are profitable either in money or valuable experience. Todos os meus investimentos são lucrativos em dinheiro ou experiências valiosas. Todos os meus investimentos são lucrativos em dinheiro ou experiências valiosas. I share my prosperity with others. Eu compartilho minha prosperidade com os outros. I share my prosperity with others. E eu compartilho minha prosperidade com os outros. I share my prosperity with others. E eu compartilho minha prosperidade com os outros. Agora que todas essas mensagens estão impregnadas no seu inconsciente, você começa a imaginar como as coisas estão melhorando na sua vida. Tanto pessoais quanto profissionais. Você agora começa a voltar desta viagem. Sinta a sua respiração, seus pés, as suas mãos e o seu corpo no aqui e agora. Agora, sentindo-se bem, muito bem, você começa a abrir os olhos. Abrindo os olhos e mantendo-se calmo, relaxado e próspero. E aí 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 E aí